Item 21, processo 48.500, 61.18, 2014, 41. Pedido de reconsideração interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia S.A. em face do despacho de 123 de 2016, que determinou as centrais elétricas brasileiras que, na condição de gestora do fundo setorial da conta de consumo de combustíveis, procedesse nas faturas a serem pagas a recorrente a compensação no valor de R$ 301.478.358,48. Deu outras providências. Diretor relator, doutor André Pertone. Na primeira reunião pública ordinária, que foi realizada em 19 de janeiro, a diretoria da ANEL determinou a Eletrobras, na condição de gestora do fundo da CCC, compensar nas faturas a serem pagas a Amazonas R$ 301 milhões a preço de 1º de dezembro de 2015, atualizado pelo IPCA, até o mês da devolução referente à receita excedente aferida com a comercialização de energia do Sistema Interligado Nacional, durante janeiro de 2012 a abril de 2015. E definiu que essa compensação deveria ser iniciada nas faturas vicendas a partir de 60 dias contados da publicação do despacho. Essa decisão resultou na emissão do despacho 123-2016, publicado no Diário Oficial da União em 2016, em 27 de janeiro. E, por meio de carta, a Amazonas interpôs pedido de reconsideração em face do despacho 123, solicitando que a compensação determinada no despacho fosse realizada ao longo do exercício 2016, considerando os 60 dias já estabelecidos na decisão, ou seja, nos reembolsos da competência de abril a dezembro, tendo em vista os montantes de reembolso da CCC e compensações já aprovadas pela ANEL. Em 15 de fevereiro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria, e, mediante o memorando 80, de 22 de março, a SGT entendeu não haver óbvio-se ao deferimento do pleito ao relatório. Procuradoria. Não houve consulta à procuradoria sobre esse processo, então a procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Então a gente recepciona um recurso, pois preenchido os pressupostos legais de admissibilidade, e o despacho 123 determinou o Eletrobras compensar nas faturas relativas a CCC a serem pagas pela Amazonas, R$ 301 milhões a preço de 1º de dezembro de 2015 atualizado pelo IPCA, até o mês da devolução, referente à receita excedente ao ferida com a comercialização de energia no Sistema Interligado Nacional durante janeiro de 12 a abril de 15, e definiu essa compensação, deveria ser iniciada nas faturas vicendas a partir de 60 dias quando está da publicação do despacho. Amazonas solicitou que essa compensação fosse parcelada ao longo do exercício de 16, o que, considerando os 60 dias já estabelecidos na decisão, resultaria em 8 parcelas referentes à competência de abril a dezembro de 16. Justificou que o não parcelamento desse valor, aliado à atual sistemática de reembolso da CCC e os custos oriundos da atividade de distribuição e geração, comprometeria severamente o fluxo de caixa da distribuidora. A SGT, ao analisar o pleito, esclareceu que o parcelamento solicitado pela distribuidora resultaria na devolução integral do valor no exercício de 16, ainda nesse exercício, ou seja, o período no qual a devolução foi considerada no orçamento da CCC para definição da cota da CDE de 16, e diante disso entendeu não haver óbice ao deferimento pedido. A superindência recomendou, contudo, que o saldo devedor dessa devolução fosse atualizado mensalmente pelo IPCA, mesmo índice definido no despacho 123 de 2016, até a liquidação final em dezembro de 2016. A esse respeito, entende-se que o saldo devedor deva ser corrigido pela SELIC, e não pelo IPCA conforme sugerido pela SGT. Assim, diante da recomendação favorável da SGT, não há óbice ao deferimento do pedido de reconsideração interposto. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.61.18.2014.41, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Amazonas, em face do despacho 123 de 2016, e no mérito, dare provimento e determinar que o valor definido nesse despacho, de R$ 301 milhões a preço de 1º de dezembro de 2015, seja compensado nas faturas a serem pagas à Amazonas entre abril e dezembro de 2016, atualizado mensalmente pela taxa SELIC até o mês de devolução, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecido, o pedido de reconsideração interposto pela Amazonas, distribuidora de energia, face do despacho 123 de 19 de janeiro de 2016, e no mérito, dare provimento, determinar que o valor definido nesse despacho, de pouco mais de R$ 301 milhões, a preço de 1º de dezembro de 2015, seja compensado nas faturas a serem pagas à Amazonas, distribuidora de energia elétrica, que deu o recebimento pela Amazonas da CCC, entre abril e dezembro de 2016, valores que devem ser remunerados mensalmente pela taxa SELIC, eu diria desde dezembro, isso até o mês de efetiva devolução. Próximo item.